Boa tarde pessoal, todos sabem dessa situação de início de ano bastante turbulenta, com crimes graves aqui na nossa região, mas graças a Deus a Polícia Civil tem conseguido solucionar a maioria dos crimes. Então, estou aqui mais para parabenizar o trabalho dos policiais aqui da Divisão de Investigação Criminal, até porque eu não acompanhei tão de perto os trabalhos em razão de outras atividades. Então, eu só quero parabenizar o delegado André, o delegado Yuri, pelo trabalho que realizaram e passo a palavra ao delegado André para fazer as considerações. Com relação ao que motivou essa audiência aqui, essa entrevista coletiva, é o reconhecimento em que a localização do corpo da Grecia, que estava mais de um mês desaparecido, só para contextualizar, os últimos dados que nós tínhamos informado na imprensa dos homicídios de 2017, indicavam 18 homicídios na cidade, que foi na festa do Natal, que foi informada, e do Natal do dia 25 até o dia 31 tivemos mais três homicídios, incluindo esse da Greciane, três homicídios que foram todos esclarecidos, tanto pela Polícia Militar como pela Polícia Civil, que também resulta em, dos 21 homicídios do ano passado, 19 esclarecidos. E agora, esse início de ano, o delegado regional comentou, um início de ano atípico, nós já temos cinco homicídios praticados na cidade, e dos cinco homicídios, quatro já estão esclarecidos, com autoria identificada, sendo que três deles com autores presos. Falta apenas um caso a ser esclarecido. E aí um caso que estava pendente, que era do ano passado, era esse da Greciane, que pese já ter um suspeito preso, um adolescente também confessado, faltava o principal, a materialidade, que era localizar o corpo, e graças à insistência do delegado Yuri, que presidiu-se em investigação, com os agentes aqui da DIC, tivemos sucesso em localizar o corpo hoje pela manhã. E o delegado Yuri, que está presidindo a investigação, vai esclarecer melhor os fatos. Apesar de ter uma presença, já foi iniciada a explicação ali pelo delegado André. O delegado André é o titular da infusão de homicídios, né? Nessa pequena avançada que eles tiveram, eu assumi as funções, e esse caso estava bem avançado em investigação, motivo que a gente prosseguiu com a equipe do delegado André, a equipe de homicídios que atuaram, os agentes, os escrivão, que atuaram de forma muito intensa nessa investigação. Caso que teve muita repercussão aqui na cidade, no estado até. A menina não vinha sendo encontrada desde o dia 28 de dezembro. E a gente já, a partir do momento que encontrou o veículo incendiado, lá na região do Siderópolis, já iniciou as buscas, já prevendo algum crime que teria sido cometido contra a Greciane. Já uma investigação complexa, um crime premeditado, com uma motivação de vingança, que a gente vai esclarecer, a investigação está em fase de conclusão ainda. Uma parte importante era a localização do corpo. A gente fez as prisões na semana passada, foram na quinta-feira passada, dia 31, o resultado de quatro representações por medidas cautelares, que a equipe aqui trabalhou de forma incessante para conseguir apurar todas as circunstâncias, e o que teria acontecido com essa vítima que hoje foi encontrada. Então, um trabalho que já iniciou logo em seguida e se perdurou durante todo esse mês de janeiro, que agora deve prosseguir por mais um tempo aí, com a finalização e o encerramento do inquérito. Na semana passada foram duas prisões temporárias, dois adultos com envolvimento. Além dos adultos, temos o envolvimento de um adolescente também. São fortes os indícios da participação dessas três pessoas. Então, dois adultos, um é um homem de 41 anos, o outro é uma mulher de 36 anos, todos com os dois, né, e mais o adolescente, tinham, já eram conhecidos da vítima e a motivação 17. E a motivação se deu em razão de discussões e situações anteriores entre a família. Esse é o motivo principal. De que maneira que ela foi morta, delegado? As apurações estão indicando que houve um chamamento, né, dessa menina, foi marcado um encontro, ela foi até o local achando que era uma coisa e lá foi feita uma emboscada. Nesse local ela foi vítima de um matalhão, né, um golpe, um estrangulamento, e depois disso ainda sofreu uma asfixia. Então, em princípio, a apuração vai indicar, ainda a investigação vai concluir, mas foi uma asfixia. E depois esse corpo foi levado até o local que foi encontrado hoje. O local fica distante ainda do carro onde ela foi encontrada, cerca de 10 a 15 quilômetros do local, uma área rural de difícil acesso, que fica entre os municípios de Treviso e Siderópolis. Por quê? Qual seria a motivação? A motivação seria um eventual envolvimento da vítima, hoje, né, num suicídio de um ex-marido dela. Então, a família do ex-marido dela não se conformava, acreditava que não se tratava de um suicídio, e que ela teria, a Greciane, algum envolvimento nessa morte do ex-marido dela. Então, a família do ex-marido acabou envolvida nisso, e por vingança acabou, mais tarde, né, no final desse ano, atraindo a Greciane, por os motivos, dizendo que era uma forma... E, chegando ali, foi verificado que era uma isca para trazer ela para um local para realizar a execução. Irmão e sobrinho. Isso, parente e ex-marido. Não, a mulher não tem parentesco com o ex-marido. Isso, o que está preso. Então, o irmão, o sobrinho, e a mulher é o que? O adolescente, o sobrinho? A mulher é uma pessoa envolvida, isso. Tem que ter relação com os autores, isso, com os outros espelhos. Relação de amizade, de amizade. Isso, o menor, ele assume a autoria, mas ele assume de forma isolada. E ele sabe o que ele sabe? Não, não está apreendido. Por que isso? Porque é um processo diferente, é um rito diferente. Vai ser, depois que finalizado, vai ser encaminhado para o juízo competente, que é da vara da infância, para apurar. Isso vai ser um trabalho feito em conjunto, também, ao término, da DIC com a DP-CAMI. Então, que é quem tem a atribuição para apurar esses atos infracionais dos adolescentes. Então, isso aí vai ser depois encaminhado. Ele está em um local conhecido, foi orientado de forma expressa a se manter naquele local. até que se encerra essa apuração e se esclareça tudo. Outros dois, ele continuou preso? Continuou preso. Quando foi o suicídio delegado? Faz muito tempo? Foi em 2013, na cidade de Forquilhinho. O adolescente tem... E os investigados, de modo geral, apesar de apresentarem algumas aviações distoantes, prestaram algumas informações que colaboraram com a polícia para chegar no local. Então, foi através de algumas conversas com os investigados, contagiando com outras informações, também, que a gente já tinha no inquérito. E isso a gente conseguiu apontar um local aproximado. E durante buscas, foi realizado um encontro, nessa manhã, do corpo da Greciana. Tchau, tchau.